Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Bom, então hoje nós vamos iniciar o nosso livro, o nosso primeiro caderno de português. E vamos começar com algumas coisas muito importantes, que é o quê, gente? A nossa fala, o nosso cumprimento, como a gente age com as pessoas no nosso dia a dia. E qual a importância de, no dia a dia, a gente dar bom dia para as pessoas, a gente ser educado. Então tem algumas palavrinhas mágicas aí no nosso dia a dia que a gente não pode esquecer ao lidar com as pessoas. Então um exemplo desse é a gente chegar, bom dia, boa tarde, boa noite, sermos educados com as pessoas. Ao conhecer alguém, falar muito prazer, se apresentar, se acontecer alguma coisa, pedir desculpa, falar sinto muito pelo ocorrido, pedir licença ao entrar na sala de aula. Agradecer as pessoas pelo ato que ela tem com a gente, dizer muito obrigado e assim por diante. Então, gente, aprendendo com as palavras, as palavras têm um grande poder. Há palavras que fazem toda a diferença em nosso dia a dia. Elas podem expressar ideias, unir as pessoas, resolver problemas e também explicar algumas situações. Você sabia que as palavras nos permitem viajar sem sair do lugar? Elas são nossas companheiras em muitas situações. Você sabia que as palavras nos permitem várias coisas, né? Além disso, há algumas palavras que são muito importantes e que nos ajudam a nos aproximar das pessoas, como a palavra seguir. Essa palavra amor, ela é muito importante em nossas vidas, né? Que tal conhecer o que outras pessoas pensam a respeito das palavras? Leio o poema a seguir, do escritor brasileiro José Paulo Paz. Então, o poema chama Convite, tá? Poesia é brincar com palavras. Como se brinca? Com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, olha que lindo, né? Essas palavras aqui, dessa poesia. Tanto que é importante a gente saber lidar com as pessoas no dia a dia. E o tanto que é importante as nossas palavras educadas com as pessoas. Então, esse poema que nós lemos é do José Paulo Paz. Nós vamos conhecer um pouquinho desse autor. Ele nasceu na cidade de Itacoaratinga, em São Paulo, em 1926. Ele foi criado pelo avô materno, um livreiro e tipógrafo. Isso incentivou o interesse pela leitura e a ser um apaixonado pelos livros. A partir da década de 1980, inuncia sua produção de poesias infantil. Conquistando muitos leitores com seus poemas cativantes e inspiradores. Para quem não lembra ou não sabe o que é livreiro, é um comerciante de livros. E tipógrafo é aquele que trabalha com a paginação, impressão dos livros. Então, nós já vimos o que é um poema nas aulas anteriores. Mas vamos reforçar aqui que um poema é um texto escrito em versos. Versos é cada linha do poema, como eu disse para vocês. E esses versos, ou seja, as linhas do poema, podem ser agrupadas em estrofes. Que são os bloquinhos que eu falei para vocês de versos. Que são bloquinhos das linhas. Que são conjuntos de versos, né? Então, verso é poesia. Verso é brincar com palavras. Verso como se brinca. Verso com bola, papagaio e pião. E aqui está mostrando para vocês que a estrofe é os bloquinhos de versos. Então, nessa estrofe temos quatro versos. Observe que existe um espaço maior no decorrer do poema. Que serve para separar uma estrofe da outra. Então, cada bloquinho aí é separado. Para ficar certinho o poema. Então, agora a gente vai responder. Quantos versos e quantas estrofes há no poema convite? Então, vocês vão lá no poema que a gente acabou de ler. E vão contar. Quantos versos, lembrando que versos são linhas. E quantas estrofes que são os bloquinhos de versos. Então, vão responder também. O título do poema é convite. Que convite foi feito? Então, vocês vão ler para poder interpretar novamente. Conforme o eu lírico, aquele que fala no poema, o que é uma poesia? E você, já brincou com brinquedos? E com palavras? Qual a diferença entre essas duas brincadeiras? De acordo com o poema? Então, agora vocês vão dar uma pausa no vídeo. Vocês vão responder no livro de vocês. A atividade. Daqui a pouco eu volto com a correção. Estão parando o vídeo para poder responder. Está bom? Então, voltando agora, depois que vocês responderam. Quantos versos e quantas estrofes há no poema convite? No poema convite, há 17 versos, que são 17 linhas. E seis estrofes, que são os bloquinhos de versos. O título do poema é convite. Que convite foi feito? Gente, trata-se de um convite para que o leitor brinque com as palavras. Está bem nítido lá no começo do poema. Ele está convidando vocês para brincar com as palavras. Conforme o eu lírico, aquele que fala no poema, o que é a poesia? Então, conforme o eu lírico, a poesia é a arte de brincar com as palavras. Você já brincou com brinquedos. E com as palavras? Qual a diferença entre essas duas brincadeiras? De acordo com o poema. Então, de acordo com o poema, quando brincamos com os brinquedos, elas ficam gastas com o tempo, né? Ficam velhas. E quando brincamos com as palavras, elas ficam mais novas. Por quê? Porque nós vamos aprendendo cada dia mais. Então, vamos continuar aqui por falar em brincadeira. Brincar é uma atividade tão gostosa que muitos autores brasileiros acabaram escrevendo sobre esse assunto. Leio o poema Seguir, Brincar na Rua, escrito por Carlos Drummond de Andrade. Ele trata da relação entre as crianças e as brincadeiras. A situação que o poema traz já aconteceu com você ou com seus amigos? Então, vamos ler o poema. Brincar na Rua. Tarde? O dia dura menos que um dia. O corpo ainda não parou de brincar. E já estão chamando da janela. É tarde. Ouço sempre este som. É a tarde, tarde. A noite chega de manhã. Só existe a noite em seu sereno. O mundo não é mais depois das cinco. É tarde. A sombra me proíbe. Amanhã é a mesma coisa. Sempre tarde. Antes de ser tarde. Esse poema é de Carlos Drummond. Então, vamos conhecer um pouquinho do poeta, tá? Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em Itabira, interior de Minas Gerais, em 1902. Ele foi poeta, cronista, contista, ensaísta e tradutor. Seu primeiro livro, Alguma Poesia, lançado em 1930, traz o poema No Meio do Caminho, que teve muita visibilidade com o poema José, de 1942. O autor se tornou muito conhecido. Drummond escreveu também livros infantis, crônicas e contos. Ganhou muitos prêmios durante sua vida. Em destaque para o Prêmio Jebuti, em 1968, e a Ordem do Mérito Cultural, concedida a ele em 2010. Mesmo 23 anos depois de seu falecimento. Então, nós vamos fazer o jogo rápido aqui. Na primeira estrofe, o eu lírico diz que o corpo ainda não parou de brincar. Com isso, afirma que ele está cansado, ele quer brincar mais, ou ele não brincou nada. Quando o eu lírico comenta que já está chamando na janela, significa que é hora de trocar de brincadeira, chamar mais amigos para brincar, ou parar de brincar. E em número 3, as brincadeiras têm hora certa para começar e para acabar? Explique sua resposta. Então, vamos dar uma pausa aí, para vocês fazerem, e eu vou voltar com a correção. Então, voltando aí com a correção, na primeira estrofe, o eu lírico diz que o corpo ainda não parou de brincar. Com isso, afirma que ele quer brincar mais. Quando o eu lírico comenta que já estão chamando na janela, significa que é hora de parar de brincar. E aqui, atrás, é a resposta pessoal, né? As brincadeiras têm hora certa para começar e para acabar? Explique sua resposta. Então, aí, é a sua resposta, o que você acha dessa pergunta, tá bom? Então, meninos, agora eu quero que vocês façam de tarefa as páginas 8, 11 e 12 para corrigirmos na próxima aula, tá bom? Então, 8, 11 e 12 para corrigirmos aí na próxima aula, tá bom? Até lá! Tchau! Tchau!